Eu não acredito que eu vim aqui agora Eu não acredito no que eu acabei de ver aqui agora Por isso que esse freio é tão bom Olha isso aqui Finça da Toyota É muito bom mesmo esse freio aí Olha isso Olha lá senhoras e senhores Revisão de freio nesta Peugeot Olha aí essa van Peugeot da compre peças Nossos clientes que estão chegando forte aqui em Sinop Olha só Eu não acredito nisso Também Olha aí Peugeot E Toyota Esse freio é muito bom Faz o seguinte vou ver toda a história de serviço Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos fala É o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop No Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes classe A Cabral de camionete Canal de van Peugeot fazendo revisão de freio E você viu a minha surpresa quando eu me deparo com o sistema de freio com a logomarca Toyota Qual seria a explicação para utilizar o sistema de freio da Toyota É um bom gosto incrível não é mesmo É um bom gosto incrível da Peugeot Comecei a gostar da Peugeot Tô começando a achar a Peugeot uma marca simpática agora Tô começando a ver que eles estão buscando melhorar os seus processos Vem a Dimas É verdade Olha guerreiros Compre peça Eu já falei para vocês Cliente nosso aí Mexendo com a linha de caminhão aí E tem uma frota dessa Peugeotinha aí E o milionário aqui Ele falou Tem que ver o freio e um barulho O freio a gente está vendo aqui Disque de freio Isso está bem ovalizado E o milionário achou barulho aqui também Qual que era o barulho? Olha aqui guerreiros Eu já dei uma Olha aqui guerreiros Chega pegou na lata aqui Estava ringindo mas eu já tinha forçado aí Beleza Que guerreiros está vendo? Não Aqui você está vendo a marca Há quanto tempo está pegando isso aqui Furou a lata aqui Desgastou aqui Ficou até furar a lata Então esse defletor térmico Esse escudo térmico aqui Gosta de fazer barulho em caminhonete Mas gosta Oi Show de bola Aí guerreiros É uma van Certo Não tem chassis É monobloco Ou monocoque Seria o monocoque Esse aqui é monobloco ou monocoque milionária? É monocoque É monocoque É monocoque É carro baixo É É aqui não Acho que é monobloco Deixa eu ver Enfim Fala aí nos comentários aí Vocês senhoras e senhores Olha aí Rapaz Parece uma Kombi Aqui na traseira Uma Kombi Modernizada E tem alinhamento Do traseiro Guerreiros Olha isso aqui Olha o parafuso de cambagem É um braço oscilante Bom eu espero que a Peugeot Quando for preciso Tenha a bucha de bandeja Para esse braço Não tenha que trocar Esse braço inteiro Para fazer a suspensão traseira Não é mesmo Então guerreiros Interessante Olha aí Símbolo Toyota Aqui na pinça Dianteira E traseira Aqui tem o leãozinho Da Peugeot Aqui Toyota E aqui o TRW Então o sistema é TRW Mas fornece para Toyota E para Peugeot Então tem algum veículo Você já viu algum veículo Toyota Com Com Você já viu algum veículo Toyota Com símbolo da Peugeot no freio Não me lembro né Não me lembro guerreiros Não me lembro E que caminete boa Que van boa guerreiros Nossa posição de dirigir dela Sensacional Aqui a gente está olhando aqui Eu estou olhando o pneu traseiro Já que tem alinhamento Então é sempre bom Ficar de olho no desgaste Do pneu traseiro Nesse caso aqui Está ok Esse aqui Os dois lados Esse aqui também Está ok Então não vai precisar fazer alinhamento Senhor e senhores Escavamento aqui Olha ele vem até ali E acaba aqui Olha O estabilizador aqui Está Está ok Vamos dar aquela olhada Para o cliente né Guerreiros Dá aquela olhada Aqui em tudo Fazer aquele review Para vocês Olha aqui 9 do 3 de 2018 Uruguai Então Pela etiqueta Esse step está aí Desde o dia que essa caminete Foi montada Certo Pelo menos o step em 2018 Show de bola Guerreiros Que van boa Guerreiros Boas É isso aí Vamos dar uma baixadinha Lá aí Vamos baixar aqui Gente Vocês veem o motor E o centro de gravidade Dela Deve ser excelente Porque o motor É bem lá embaixo Em relação a altura Do capu ali Pera aí Que eu vou mostrar Para vocês Peugeot Expert Power Pack 1.6 Diesel 2018 19 Tabela FIPS 118 mil reais Então Temos aqui Um legítimo Motor Peugeot Diesel Pois é Estelantes A fusão Da Peugeot Renault Citroën Com a Fiat Que é a dona Da Iveca Ocorreu em 2021 Portanto Esse motor aqui Não seria Um FPT A não ser Que eles tivessem Um parceria anterior Mas eu estou olhando aqui Eu vou Vendo pelo motor E vejo Logomarcas Da Peugeot No motor Aqui nas mangueiras Olha isso aqui Peugeot Citroën Toyota Olha lá Peugeot Citroën Toyota Toyota Rapaz Que coisa Hein Tá vendo Netão Você fica falando Que Peugeot É ruim Então Olha aí Tudo da Toyota Não é Peugeot Pois é Pois é Senhoras e senhores E temos aqui Peugeot Total Active Quartz O Total Opa Deixa eu mostrar aqui Peugeot Total Total É a marca de lubrificante Que é uma marca francesa Assim como a Elf Uma Golf E aí a marca francesa Peugeot Prestigia Um lubrificante Patrício Né Um 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 lubrificante Conterrâneo deles Muito bom Muito bom Isso Tô dando aquela olhada No motor aqui Que realmente Olhar Essas partes De marcas Que ele utiliza Na sua montagem Borg Deixa eu ver Esse aqui Hanover Então senhoras e senhores Esse é o motor 1.6 Turbo diesel Vamos descobrir Qual é a origem Deste motor Que tem essas peças Toyota Que coisa hein Peça Toyota No freio Aqui Mangueiras com peça Toyota Interessante não é mesmo Olhando aqui as marcas Nas peças Agora tem uma marca Fomoko aqui Olha lá E Fomoko É Ford Mortal Corporation Que coisa gente Peças Fomoko Peças Toyota Peças Peugeot Exatamente Aqui o pessoal Tá olhando pra mim ali O melhorar Tá rindo ali Porque eu tô Tô fazendo uma análise Desse motor aqui Guerrero Tô me assustando Eu comecei a ficar animado Mas agora você me assustar Mas agora você me assustar Entendeu Vamos ver aquela outra marca No freio ali Se bem que a gente já viu Que é TRW A gente já viu Que é TRW Que coisa hein Senhoras e senhores Vamos procurar mais marcas Aqui pra gente ver Quais peças foram montadas Neste veículo Mas enfim Vocês estão vendo aqui Temos aqui Um veículo Peugeot Certo Antes da Stellantis Aí não compartilhou Essa parte A motorização Dizel da Peugeot Eu acredito Da Stellantis Como um todo Vai vir da FPT Fiat Powertrain Que é a Iveco Inclusive até o motor E-Torque Das estradinhas É FPT E aí Esses caminhões De Vecão Que você vê traçadão E usa o motor FPT É um motor bom Não é ruim Faz até motor pra navio Por exemplo Só que aqui nós temos Um motor ali Renault, Toyota, Ford Vou dar uma pesquisada Agora nesse motor aqui Pra ter mais informações Pra vocês Beleza Aí vocês falam DETAL Mostra vídeo DETAL Mostra DETAL Olha uma vanzona aí Peugeot Expert E Guerreiros E outra coisa Bonita hein Bonita, esportiva Certo Vamos abrir o S10 Daqui a pouco a gente vê A quilometragem Show de bola O espação ali dentro Imagina Pra fazer um motorhomezinho Fazer um carro Pra girar o mundo Beleza senhoras e senhores Vamos lá acompanhar isso aqui Daqui a pouco a gente vê O serviço certinho Eu vou pesquisar A ficha técnica Desse motor aí Show de bola Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem Senhoras e senhores Eu fui dar uma pesquisada Na história desse motor E é interessante Esse aqui é o famoso motor Blue HDI Da Renault Da Peugeot Sim Ele já está atendendo O Euro 6 Das normas de emissões Interessante né Motor feito em Tremery Não Como é que fala em francês Você tem que falar Tremery Tremery Na França Certo Esse nesse caso Que é 1.6 De 115 cavalos Certo Essa Essa categoria Essa tecnologia Blue HDMI Ela vem sendo implantada Nesse grupo Na época né No grupo PSA Desde 2013 O grupo PSA Basicamente Era Renault Citroën DS Renault não Peugeot Citroën DS Certo As marcas Do grupo PSA Hoje é Estelantes né O que que esse motor Blue HDI Olha só Blue de azul Já te remete A algo limpo né De pureza Purificado Ele tem um Ele permite tratar As emissões Desse motor aqui Em 3 estágios Olha que interessante Tem o catalisador De oxidação O filtro de partículas Que trata o volume Da água E o seletivo E um E um Catalisador seletivo Olha o nome em inglês dele Seletivo e catalytic Reduction Posicionado Colocando Para remover A emissão De carbono Desse motor Aqui Interessante né Guerreiros Esse motor Já alcançou A marca De um milhão De motores Produzidos Estamos falando Que a fábrica Lá na Trambery Na França Produz 7 mil motores Por dia Dessa linha Aqui Um ponto Dessa linha Blue HDI Da PSA Interessante né Olha depois Do filtro de partículas Partículas Ele vem seguida Com o O SCR Que é o Select Selective Catalytic Reduction E tem Um Marco De um milhão De idade Desse bloco Aqui HDMI Olha que interessante Equipado Com a poderosa Solução De tratamento De emissões Do grupo PSA Então guerreiros Esse motor Aqui está aprovado Ele tem Três estágios Para tratar Emissões Interessante Em Altamente Limpo Ecologicamente Correto Esse motor Aqui Por isso Que tem uma peça Da Toyota Ali Tinha Que tem uma peça Da Toyota Envolvida Beleza Senhor e senhores Então é isso Aí O motor HDMI HDMI HD Blue HDMI Do grupo PSA E Está agarrado Na orelha E ligou A um milhão De motor Feito Sensacional Senhor e senhores Guerreiros Olha aqui Guerreiros Olha isso Aqui No Suporte Aqui É o alojamento Do filtro Combustível Dessa Peugeot Vamos ver Vamos ver O óleo Tá Quero Segura Aí Peraí Coloca aqui Dentro Agora E Aquele Ali Que eu fui De combustível Esse é o combustível Olha a cor Desse combustível E o novo É branquinho E olha Essa sujeira Olha Por isso Que é importante Nessa troca A gente faz Tirar o alojamento Para lavar Limpar Já disso Olha o problema Já se você coloca O filtro Novo Aí Dentro Já vai Contaminado Já Olha o novo Aqui Olha a cor Do novo Olha só Olha a sujeira Lá no fundo Conseguiu Deixa eu mostrar De novo Nessa parede Para vocês Vê Olha lá Olha aí Ó Pois é Senhoras e senhores Estamos fazendo a troca Do óleo Filtro Freio Fazendo uma revisão Aqui na Peugeot Expert Gostaram aí Da ficha técnica Desse motor HD Blue HDI Sensacional Então é isso Senhoras e senhores Gostaram desse vídeo Da Peugeot Expert Nota 10 Gostei dessa caminhonete Aqui Caminhonete não Aqui é uma van Aqui é uma van Furgão Furgão Como é que se chama Nessa cidade Na parte de freio Trocamos só O freio traseiro Só a partida traseira A dianteira Não tenha nada Ele estava Aí o cliente Vai pedir Vamos pedir Para evidenciar Então não trocou Eis um dos problemas De vez em quando Que acontece É esse Falta de peça Beleza Conseguiu Só a partida traseira Geralmente A traseira É mais difícil Nesse caso Aqui A traseira Tinha Tinha traseira E não tinha A dianteira Coisa Nem Ou não tinha O disco Guerreiro Isso aí Não vai botar A pastilha Sem colocar O disco Algo assim Mas enfim Faltou uma peça No freio Dianteiro Então aqui Finalizamos A revisão Dela Óleo Filtros E eles Esse óleo Que vai nela É o 030 Tá É o 030 É um óleo Bem É um óleo De valor Agregado Bastante 0w30 Não esqueçam O que acontece É quando Você não vai trocar De dono Aí colocaram 1040 1540 Entendeu Aí meu amigo Vai estar aparecendo Motor Com certeza Vocês viram O quanto de tecnologia Tem esse motor Tem três sistemas Pra purificar A exaustão dele Três sistemas Pra purificar A descarga Do motor Então com certeza Se você não colocar O lubrificante Certo Vai dar Problema Todamente Por enquanto Tá na mão Do primeiro dono Então as manutenções Estão sendo feitas Rigorosamente De maneira correta Ele tem que ser Com óleo Certo Não inventa moda 0w30 A CEC2 Eu vou ver Se a gente tinha Ficha do óleo Ali E falo pra vocês Já já Mas tem um aplicativo Lá do Rogério Da R.A. E vou mostrar Pra vocês O aplicativo Beleza Senhores e senhores Apresento Pra vossas senhorias A página inicial Do aplicativo Oi Drive Do Rogério Serraglio Nosso representante Repsol Ele criou Esse aplicativo Aqui ó Pra resolver O problema De aplicação De filtro De óleo E quantidade Olha só Nessa Peugeot A gente vai lá Da Peugeot Vai lá Procura Peugeot Pra mim Olha lá Ó Muito bem Procura lá A Peugeot Expert 2019 É isso Olha lá Já apareceu Em cima Ali Não Olha lá Você coloca O nome Olha aí A ela aqui 1.6 Aí você Procura O que é Que você quer De óleo Nela Vai lá Óleo do motor Aqui embaixo Óleo do motor Óleo do motor Zero W30 PSA B71 Óleo do motor Alternativo 5W30 CS2 Quantidade 5 litros e meio Viram aí Guerreiros Vamos lá Na Railroad Só pra não perder O costume Foi Foi o modelo Garbosa Vai lá Da Garbosa Olha o que Fala da Garbosa Foi Vamos ver O que Fala Da Garbosa Olha lá Toyota Hylux Aí Olha aí 2.8 2.8 Antiguinha Cadê ela Tá lá Numa galá Mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que é importante Aqui a diesel Aqui ó Aqui ó Essa aqui ó 4x2 Mas tá errado 2.7 Vai lá Aí Cliquei Deixa eu ver O que vai dar Óleo do motor Vai lá 15w40 C4 C4 Cm Ou mineral C4 Mineral Quantidade de 6 litros Beleza senhoras e senhores Então tá aí ó Aplicativo Que o óleo dessa Peugeot É 0w30 Fala a verdade Isso é um aplicativo Top Gun Muito bem Senhoras e senhores Aproveitando Essa van Não poderíamos Não fazer um RTC Com ela Não é mesmo Fazer um RTC Foi feito freio Vamos sair pra dar aquela Feito freio Não aliás Trocou-se a partilha traseira Vamos fazer aquela O pré-assentamento Da partilha traseira Desta van Ela está com 107 mil quilômetros rodados 107 mil e 570 Se eu não tinha falado A quilometragem dela Até agora Diesel Blue HDI E sensacional 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 Olha eu gostei do carro Essa posição De dirigir nas vans Aqui Dá pra perceber Que é bem ergonômica Certo Pra que Qual a vantagem Dessa ergonomia É porque é um veículo Pra trabalho Muitos falam entrega E o motorista Tem que subir E descer Subir E descer Então ele tem que ter Livre acesso ao banco Ao espaço Na traseira Mas aqui não tem Tá lacrado a traseira Aqui na cabine Enfim Então E eu tô achando Um carro a 100 mil Tá bem durinho Certo Veio do sul agora Não é 100 mil De sinop Se essa caminhonete Ficar conosco Essa van Ficar conosco Vamos fazer aquele Acompanhamento dela Após Ela andou 100 mil Na região sul do país E agora vai fazer Uma temporada Aqui no sinopão Velho De guerra Olha lá Eu tô lá na frente Igualzinho a irmã dela Lá na frente Tá vendo E aí a gente vai ver Como é que ela se comporta Nesse 100 mil Tô achando ela bem interessante Não tô escutando Nenhum barulho interno Nela Certo O desempenho satisfatório Desse motor aqui Não Obviamente não está carregado Não sei como seria O desempenho dela Carregada Olha lá na frente Aí ó Peugeot Expert Que coisa hein Qual seria a probabilidade Da gente encontrar Uma igualzinha A ela Aqui Qual seria Essa probabilidade Mas enfim E todo esse compromisso Da Peugeot Com esse motor aí Com as emissões Desse motor Dessa linha de motores Com mais de um milhão De unidades vendidas já Claro A Peugeot deve fornecer Para outras marcas Não só para os seus veículos E também Esse motor deve ser multiuso Né Ele deve entrar em Em carros da Peugeot Também Na Europa tem muito veículo Né Muito automóvel Veículo leve Com um motor A diesel Então esse motor aqui Deve ser candidatíssimo A participar De um carro lá De equipar Um veículo lá Então realmente Ó O câmbio é interessante O câmbio aqui no alto Né O câmbio dessas vans É legal Que é aqui no alto Ó Estão vendo Bem perto das mãos Aqui ó Legal aqui no alto Assim ó Bem no alto Show de bola hein Guerreiro Camionete tá boa O freio já sentou rapidinho Já fez um pré-assentamento Aqui ele já tava Tranquilão Ó Sair de terceiro aqui ó Tem um torque bom Embaixa Como todo motor a diesel Né Porque aqui é um veículo De carga né Sensacional Senhoras e senhores Sensacional É isso aí Vamos lá entregar pro cliente Que já recebeu Uma mensagem Aqui da oficina Eu acho Eu tenho quase certeza Que é o que ele perguntando Dela Tá no horário De levar Ou o que ele perguntou Não O pessoal perguntou Pra levar ela Pra entregar o veículo Beleza senhoras e senhores Então vamos lá Na oficina E a gente encerra o vídeo Lá Da Peugeot Expert Pra gente finalizar Essa revisão Da Peugeot Expert Vamos acertar Essa hora Pro cliente Olha como é que faz Guilherme Você vem aqui ó Nesse botão set Clica nele Olha lá Aparece o menu Tá vendo Vai até o três Que é a hora Ó O dois Três A da enter de novo Olha lá Formato 24 horas Ou tá 12 horas né Eu vou deixar 20 24 horas Enter Aí vai aparecer A hora pra acertar lá Vou colocar a hora Do meu relógio Que são 10 horas Certo Deixa eu novamente Ir lá Nas horas E agora Eu vou Aqui no maisinho Aqui tá vendo Ó Maisinho Olha lá Até o O dez Opa Não de novo Até o Não pode parar Até o dez Certo Enter Para os minutos Trinta e Seis minutos Vamos lá Olha lá em cima Opa Vamos voltar de novo Aqui Nos minutos Até o Trinta Opa Novamente Porque eu nas horas É trinta Por cento De vinte Cinco Por cento Ou Trinta Por cento De Trinta Por cento Acertou Ah miserável Pronto Vamos ver se acertou a hora Agora Dez e trinta e dois Ah lá Dez e trinta e dois E parou de piscar o relógio Beleza É um pouco confuso aqui Se apertar um botão aqui Diferente Ou Ao mesmo tempo Pode confundir ali E você mudar o comando Mas ficou ali agora Dez e trinta e dois Beleza senhoras e senhores É isso aí Revisão protocolo águia E vou resumir com duas palavras Parabéns Chegamos de volta na oficina Estamos na correria santa Graças a Deus Carrados Na orelha Certo E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de camionetes Classe Ah Se o seu canal preferido Já deu like no vídeo Vamos dar like Vamos dar like Você não ficava pedindo vídeo De Peugeot De Peugeot não De Vans Netão Só vai mexer com van Netão Não Não vou mexer com van Esse aqui é cliente nosso Certo Tem camionete Tem tudo Peço a loja De peça dele aqui Vai chegar forte No Mato Grosso aí No Sinop Velho Do Ops de Guerra E falou Vou trocar o óleo Deu freio Traz aqui Com certeza Então a gente faz Esse entendimento Se a gente Se a gente vê Uma viabilidade Começar a atender van Por que não Claro Sempre Serviço é sempre bom Beleza senhoras e senhores Cadê esses problemas De peça e tal Que vocês viram Da partilha E disco Não Disco Agora que eu estou olhando É o disco Mas enfim Uma peça do freio Não confirmei ainda Agora já vou entregar Camionete Mas uma peça do freio Não estava encontrando Beleza senhoras e senhores Portanto A gente encerra mais um vídeo Do BDA O seu canal de camionetes Que lá se a Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço So